Saldinho, não dá Mas será que tá certo Ficar assim desatregado mesmo Pra roubar os beijos, não vai condenar Confio em algum momento e vem me encantar Pra gente se amar Embriagado Sempre iludido Quando sou lutado Quando volte a saudade Vejo as mensagens Me encontro dela Me encontro sonhos dela Não me engana na minha tela Não vou me deixar solteiro E bem na sexta-feira Aí já sabe o que vai acontecer Eu vou beber Eu vou beijar Vamos se amar Se não beijar E agora já vou ver a história Vamos um casal de beijos O que vai acontecer São perfeitos Tem que se acreditar Pra mim não acabou Porque Porque Eu vou me enganar 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 Mas quero você E surreitar outras bocas Depois que termina É fácil e mais Parece que tu fazer Todo o outro faz Mas esqueça Me se for capaz Eu descobro como ganhar dinheiro rápido Em 2022 Deixa eu ir aqui na minha Deixa eu ir aqui na vida Deixa eu ir Se eu pedir Eu venho Para o público Para investir A minha indignação A minha fila Eu preciso Eu vou me enganar Valore em abaração